Meninas, passando agora pra mostrar pra vocês uma peça que eu sou apaixonada por que nós aqui no sul vamos congelado e essa aqui é a queridinha das minhas clientes aqui do sul, poncholeda, golinha alta aqui pra realmente esquentar o teu pescoço. Ele é feito num soft chamado soft ovelhinha, que ele é bem quentinho, dentro ele é liso, mais quentinho também e por fora ele imita uma lã, um pelo de uma ovelha. Cores, cores, gente. Esse ferrugem já ferrou, não tem mais. Tô tentando, mas não sei se eu vou conseguir, tá? Mas no lugar dele, no site, entrou o militar, que é divino. E o preto? Então, as três cores, tá? Essa daqui já é Elvis. Ou, se eu não me engano, dá pra mais um lá. Se eu não me engano, a Suzana terminou de cortar e sobrava pra mais um poncho. Eu acho que agora é só militar e preto. Gente, vocês não têm noção disso aqui. Já avisando, teve uma seguidora minha de... do Nordeste, perguntou se podia comprar. Não, meninas, não pode comprar. Isso aqui, no Nordeste, é impossível, tá? Então, é ali de São Paulo pra baixo. Super quentinho, super gostoso. Sabe aquela coisa pra você ter dentro do carro? À noite, você dá uma saída, você quer jogar nos ombros? Realmente é quente. Poncho, leda, é feito num soft quente. Precisa só usar em cima de calça? Não. Você pode pôr um vestido. De repente, é nosso vestido Pâmela Canelado. Uma meia calça fio 80, uma bota e joga ele por cima. Uma saia, uma meia calça fio 80 e uma bota e uma básica, como eu tô bola alta. Enfim, não precisa só ser em cima de calça, não. Pode ser em cima de um vestido, de uma saia também. Uma pantacur com uma bota, tá? Agora você usa as pantacur que você tinha, tuas pantacur de verão. De repente, a pantacur Rosângela com meia calça e bota, tá? E coloca esse daqui por cima, que é o poncho leda. Teve alguns anos que nós tínhamos soft estampado, xadrez e onça. Divino, era maravilhoso, mas nós não encontramos mais. Agora, o soft só tão vindo liso. Mas muitas pessoas preferem o liso, tá? O liso eu vendo muito mais. Então, meninas, passando pra dizer pra vocês, esse aqui esgotou. No site só tem o verde oliva, que é maravilhoso, e o preto. Poncho leda pra dias frios, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vai usar muito isso aqui, tá bom? Em soft poncho leda.